Olá, hoje nós vamos conversar sobre o novo manual da Dengue de 2016 do Ministério da Saúde. Então vamos lá, quando a gente fala de Dengue, o que é que a gente lembra da apresentação clínica? A gente lembra que é uma febre de início súbito, iniciada entre 2 a 7 dias, associada a cefaleia, mialgia, artralgia, dor retroorbitária e o exantema, certo? O exantema pode estar presente em 50% dos casos. A apresentação do exantema, ela é muito variável, pode ser pluriginosa, pode iniciar em tronco, face, depois progredir para membros superiores, pode não poupar a palma da mão e a planta dos pés, tá? Então a apresentação do racho, ela é bem variável. Lembrar que, além desses sintomas que são clássicos da Dengue, há algumas queixas gastrointestinais, como por exemplo, vômitos e diarreia. Lembrar que na Dengue, a diarreia, ela é um pouco menos, ela é menos volumosa e ela é menos frequente. Aproximadamente 3 evacuações diárias, enquanto no mangacho enterite, as evacuações são bem mais frequentes e mais volumosas também, tá? Lembrando que nos lactentes, a apresentação, ela pode ser um pouco diferente, porque a criança pode manifestar a mialgia, a artralgia, através de um choro persistente ou de uma irritabilidade. Então, uma febre, um lactente e uma irritabilidade, um choro, a gente tem que lembrar de Dengue, tá? Se a gente tiver epidemiologia positiva, como por exemplo, nós temos aqui no Ceará. Então, quando a gente está diante de um paciente que a gente pensa que é Dengue, a gente tem que responder algumas perguntas. Então, primeiro, é Dengue, segundo, existe hipotensão ou hipovolemia, desidratação, terceiro, qual grupo esse paciente pertence, tá? Então, é importantíssimo esse estadiamento a qual grupo o paciente pertence, para que dependendo disso, a conduta seja tomada. Então, o paciente do grupo A é aquele paciente que não tem nenhum sinal de alerta e não tem nenhuma prova de hemorragia, nem espontânea, nem induzida, como a prova do laço. O grupo B é o paciente que tem alguma manifestação hemorrágica espontânea ou induzida pela prova do laço. No grupo C, a manifestação já tem como um dos sintais de alerta, de alerta, de alarme, que são dor abdominal, a dor abdominal da Dengue, ela é diferente daquela dor abdominal da gastroenterite, a dor abdominal da Dengue, ela é uma dor abdominal contínua, não é encólica, se for uma dor abdominal encólica, não é de Dengue, ela não é um sinal de alerta. Então, uma dor abdominal constante, tem alto valor preditivo positivo para a CIT, ou seja, um derrame cavitário. Assim como também tem alto valor preditivo positivo, em torno de 80% para choque. Então, é um sinal que a gente deve sempre questionar, e por não é à toa que ele está no sinal de alerta. Vômitos persistentes, vejam, é vômitos persistentes, não é um episódio de vômito que você já vai pensar que é um sinal de alerta. Acúmulo de líquidos, como acite, derrame pleural, derrame pericárdico, hipotensão ou lipotime, hepatomegalia, lembrando que hepatomegalia no adulto é quando é acima de 2 cm do rebolto costal, mas na pediatria, principalmente em lactantes, é comum que a gente palpe o fígado até aproximadamente 1 a 2 cm do rebolto costal. Então, lembrem-se dessa peculiaridade nos lactantes. O sangramento de mucosa, letargia ou irritabilidade, e o aumento progressivo do hematócrito. No manual de 2013, havia ainda, além desses, mais 3 sinais de alertas que foram retirados, que eram, queda abrupta da plaqueta, não é mais considerada um sinal de alerta, desconforto respiratório, e acaba que, entrando um pouco no derrame pleural, né, a manifestação do derrame pleural, um desconforto respiratório, e hipotermia ou queda abrupta da temperatura. Esses 3 saíram, neste novo manual, dos sinais de alerta. Então, se o paciente tem algum desses sinais, então ele é considerado o grupo C. E o grupo D é o paciente que tem sinais de choque, que são tacardia, tempo de enchimento capilar alargado, PA convergente, que é quando a diferença entre a PA arterial e a sistólica é menor do que 20, e isso é um sinal anterior à hipotensão, anterior ao choque. Hipotensão, e aí você vai lembrar que hipotensão na infância é quando você faz uma regrinha, certo? Que é 70 mais 2 vezes a idade, então se o paciente tem 2 anos, você vai fazer 2 vezes a idade, 2 vezes 2, mais 70, ou seja, o paciente que tiver com a PA menor do que 74, ele está hipotenso. Então, esse é o paciente do grupo D, tá? A conduta do grupo A é hidratação oral em domicílio. Então, você vai fazer a orientação para casa, além dos sintomáticos. Se o paciente tiver febre ou mialgia, um analgésico, como por exemplo a adipirona ou paracetamol, e a hidratação com o sororal e outros líquidos caseiros. Então, como é que você vai fazer essa hidratação? Isso tem que estar escrito na receita do paciente. Você vai orientar, você vai calcular, Se for menor de 10 quilos, você vai fazer 130 ml por quilo no dia. Se for entre 10 e 20 quilos, você faz 100 ml por quilo. Se for entre 20, maior do que 20 quilos, você vai fazer 80 ml por quilo. A partir de 13 anos de idade, a hidratação já é como a do adulto, que é de 60 ml por quilo. Isso foi uma coisa que mudou no manual. No manual anterior, a hidratação no adulto era de 80 ml por quilo, agora é 60 ml por quilo. E houve essa mudança de estratificação por peso. Então, isso é uma coisa importante. Desse volume todo que você calculou, um terço tem que ser de sororal. E o restante vai se administrar na forma de outros líquidos. Águas, chá, suco, sopa, tudo conta. Exceto, uma recomendação que tinha no manual de 2013, mas que não tem mais nesse, é evitar sucos de beterraba e de açaí, porque eles coram a urina e as fezes. Então, eles podem falsear um sinal de alarme, um sangramento nas fezes, uma melena ou uma hematúria. Então, esse paciente vai para casa e você não tem obrigação de solicitar nenhum exame. A solicitação de exame é critério clínico, não tem obrigação. Também não é necessário solicitar nenhum exame de comprovação, como o NS1, isolamento viral, PCR, nem sorologia para dengue, tá? E mais, a notificação, ela é necessária em todos, para qualquer paciente que você suspeitou de dengue, tá? Então, grupo A, B, C e D, todos eles têm que fazer a notificação. No grupo B, você vai fazer o mesmo cálculo da hidratação, sendo que esse volume, esse 1 terço desse volume, tem que ser administrado em 4 horas, que é o tempo em que você aguarda o resultado dos exames, porque no grupo B é obrigatória a solicitação de pelo menos um hemograma. O objetivo desse hemograma é apenas de ver o hematócrito, tá? Por quê? Se hematócrito significa hemoconcentração, se tem muita hemácia para pouco líquido, para onde está ainda esse líquido? É sinal, se o paciente está muito hemoconcentrado, é sinal de que esse líquido está vazando para o terceiro espaço. Ele está saindo do intravascular, está indo para o extravascular. Então, esse paciente tem mais chance de desenvolver um choque. Então, o hematócrito é muito importante, tá? Então, esse exame que você solicitou, ele tem que ficar pronto em um intervalo de pelo menos 4 horas. O ideal é que fosse de 2 horas. Enquanto esse paciente espera esse resultado de exame, ele fica na hidratação oral, seguindo aquela recomendação, aquela quantidade que eu já falei no grupo A. O grupo, além disso, por exemplo, você hidrata o paciente, chega o exame, o paciente não está hemoconcentrado, você vai conduzir esse paciente como grupo A. Vai dar alta e vai conduzir como grupo A, fazendo a hidratação para casa. Mas, esse paciente, obrigatoriamente, tem que retornar à unidade diariamente para ser avaliado clinicamente e laboratorialmente. O grupo C é o grupo que tem sinais de alerta. Então, o paciente que teve algum daqueles sinais, ele precisa ficar em internamento em leito de enfermaria por pelo menos 48 horas. Mas, enquanto aguarda transferência, é necessário fazer hidratação venosa. No manual de 2013, a hidratação era de 20 ml por quilo em 2 horas. Nesse, mudou para 10 ml por quilo em 1 hora, na primeira hora, e 10 ml por quilo na segunda hora. Acaba que a quantidade de líquido é a mesma. Mas, com essa mudança, garante que o paciente seja reavaliado a cada hora, em vez de a cada 2 horas. É obrigatório também a solicitação de hemograma, de albumina, TGO e TGP. Os outros exames ficam a critério médico, de acordo com a clínica do paciente. Mas, esses exames são necessários. Quando o TGO e TGP estão muito elevados, superiores ao meio, indicam lesão hepática. E aí, se esse paciente evoluir desfavoravelmente, ou apresentar em qualquer momento algum sinal de choque, ele evolui para o grupo D. O grupo D é o paciente que tem sinais de choque. Quais são eles? Já foram ditos, né? Então, se o paciente tiver algum sinal de choque, ele é do grupo D, você vai fazer a hidratação, expansão volêmica. 20 ml por quilo, se for um bebê, você pode fazer em bolos. Se for um bebê, uma criança maior, você pode fazer em 20 minutos e reavaliar após, após uma hora. Se o paciente tiver melhora, tiver boa resposta, ele volta para o grupo C e é conduzido no leito de enfermaria. Se não, ele vai ser conduzido como grupo D e vai para um leito de UTI. No hemograma da dengue, além de você avaliar hemoconcentração, você vai avaliar também se tem a presença de leucopenia com linfopenia e neutropenia, tá? Então, o hemograma típico da dengue é o hemograma que tem hemoconcentração, leucopenia, neutropenia, linfopenia e ainda tem uma plactopenia, tá? Então, esse é o hemograma típico da dengue. Na pediatria, o paciente que tem, a partir de um ano, você pode avaliar a hemoconcentração, o valor do hematócrito, fazendo aquela regrinha de 3 vezes o valor da hemoglobina. Mas, abaixo de um ano, você tem que consultar uma tabela para saber se aquela hemoconcentração está ou não de acordo com a faixa etária. Lembrando de diagnóstico diferencial, entrou agora a zika e a chikungunya. Quando a gente compara dengue e zika, a principal diferença é em relação ao exantema. O exantema da zika, ele inicia-se no início da evolução, da apresentação. Então, aproximadamente no segundo dia da doença, já aparece o rácido da zika. Ele é mais pruriginoso que o da dengue, associado com o conjuntivite, com a febre baixa ou pode até não ter febre, diferente da dengue, que é aquela história de febre há aproximadamente 4 dias e quando a febre está em remissão, surge o exantema. Então, em relação a isso, é ao rácido que eu faço comparar. Em relação ao dengue e chikungunya, porque a chikungunya, a principal manifestação é a artralgia. Mesmo a artralgia estando presente na dengue, a artralgia da chikungunya é muito intensa. Então, é uma queixa muito frequente do paciente que tem uma artralgia bem significativa. Então, era isso, gente. Era isso que eu queria falar sobre dengue com vocês, o diagnóstico e a conduta na emergência, focando a pediatria, tá? Então, um abraço e até mais!